Olá pessoal, tudo bem? Gostei? Espero que tenham expecto na área. Então, vamos aqui jogar um Super Mario. Que? Uau! Tá. Bom, deixa eu resumir. Por que aconteceu assim? Esse aqui é o modo hard de Super Mario. Então, bora aqui. Consegui. Eu pulei, jogo! Espera um instante só, pessoal. Bom, vamos testar aqui. Agora eu tô com controle. Vai ser até que eu acho que é mais fácil. Ah! Como é que eu ia saber? Pô, daí o jogo também não avisa, né? Vamos tentar primeiro ir aqui, né? E eu ia achar isso, né? Tchuuu! Epa, nóis! Tá, jogo. Você não quer facilitar pra mim, né? Você não quer ajudar. Peraí que isso aqui não é que nem Mario 64, que hoje a gente ficou com zero vidro e ainda tem mais uma chance ainda. Daí vai ser a chance de game over. Super Mario hard. Sim, se chama assim mesmo. Achei, entendi como funciona isso aqui. Sabe o que que é pular, jogo? Espero que se saiba. Porque na próxima parte eu vou precisar disso. Tá, eu vou tentar na Yoshi S21 primeiro, né? É que assim, ó. Eu não sou tipo um pro player de Mario, tá, pessoal? Até que eu sou bem ruim, né? Pra falar a verdade. Eu não pulei. Tava tentando ali pegar velocidade pra poder dar um salto e chegar lá. Um carpado, sei lá. Carpado demora mais, né? Daí eu ia chegar certinho no tempo onde o boletivo tava passando. Não! Acho que tenho que dar um carpado mesmo. Bora, última vida. Não, era um carpado. Eu só sozinho tô botando carpado. Eu vou voltar aqui e já volto. Consegui, pessoal. Consegui, consegui, consegui. Se eu soube, não porque tá parado. Eu pausei. Ok, já volto. Eu achei o jeito que eu poderia passar aqui o dali, mas... Infelizmente, né? Já que aquele boneco não se move direito, eu perdi. Bom, consegui aqui e bora. Bom, isso aqui vai ser um parkour danado, então já volto. Pessoal, por incrível que eu parei, se eu consegui passar, se eu não consegui voltar a gravar, porque tinha havido duas boletivas ali gigantes. Bora vir aqui, né? E agachar. Nossa, fui trollado. Fui tapeado. Bora voltar aqui e... Tá, vou voltar. Deixa eu botar aquela... Bom. Nossa, por um pixel. Bora aqui passar, né? Eu vou aqui pra frente e voltei. Pronto, eu tenho que fazer aquele trabalho danado. Deu. Sério isso? Bora aí. Esperamos que seja uma trollagem, né? Poxa. Aham, achei que ia ser trollado, né? Que ia me trollar. Que daí ele faz eu cair lá embaixo, né? Eu não quero isso. Quero ficar vivinho aqui dentro. Bom, eu vou ver se tem mais armadilha e já volto. Na verdade, pessoal, fui diretamente lançado pra essa parte aqui. Se eu morrer, já vou ficar no checkpoint, pelo menos, né? Porque isso aqui sim é hardcore. É. Tem um hardcore que eu não consegui passar dessa escadinha. Ó, 10. 10, Felipe, 10. Bora. Mas eu já tô aqui, né? Tem gente que eu não começo grande. Que? Não, pra que eu tô aqui mesmo. Meu Deus, que burro. Não consegui passar disso aqui. Vou de novo. Nossa. Poxa. Nice. 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 Poxa, Mário. Você vai andando pela frente sozinho, né? Tipo, um saber-se da vida? Que? Eu não quero tomar um game over. Porque daí eu vou ficar sem meus checkpoints. Você vai fazer tudo de novo. Eu não quero isso. Nossa. Tá, deixa eu ver se eu puder olhar pra cima. Ah, tá. Tá. Ok, já volto. Voltei então, pessoal, e... Nossa. Nice, nice, nice demais. É tão nice que eu morri. Já volto. Voltei aqui, pessoal, e... Bora lá. Espera um minutinho aí. Voltei então. Bora lá. Tá, se eu quero saber como é que eu... Não sei. De qualquer forma, eu perdi um casco ali, que eu... Talvez eu poderia pensar... É... Precisar. Que seria legal se eu tivesse o... O... O jump, né? Bom, pessoal. Eu estou aqui, né? Eu só passei por causa que tinha um barulho aqui. Eu tive que pausar pra não ficar muito ruim o vídeo. O barulho ainda continua, só que tá um pouco mais fraco. Não contava nada. Deu. Agora sim. Bora voltar pro vídeo. Não estou aqui na Yash House? Eita, nós. Quanta vida. Vocês só podem estar de brincadeira, né, meus amigos? Nossa, olha quanta vida, pessoal. Nossa, é muito nice. Nice. Nice demais. Trinta poucas vidas aqui, só nessa brincadeira. Bora de novo. É claro, a gente vai ver até o nosso... Grande... Síssimo Yoshi, né? Pra poder entrar aqui. Mas pelo menos... A gente vai ter o... O quê? Ah, só pode ter uma vez isso. Hello, sorry. Não, isso não é minha casa. Não é minha casa. Tá, eu tô... Rescuro, my friends. Caps, my pals. Nossa. Ele... Disse sorry. Estou pedindo desculpas. Mas por que desculpas? Ah, mas pena que só pode ter isso uma vez. Eu sei que é meio roubado, né, mas... Tudo bem. Bora. Deu. Agora sim, aqui é muito hard. Muito hard de core. Bom, ainda tem outro caso aqui pra mim. De presente. Agora que eu descobri. E tem que pegar a casa ali. Na verdade, até eu não começaria a entrar na coisa, né? Tá certo, né? Burrice. Já vou lá em cima. Espero que não tenha nenhuma trollagem ali, né? Porque se eu é uma trollagem aí, meu Deus, né? Uf, nossa. Que alívio. Imagina tá ali embaixo de coisa não sei onde ali. Deu. Deu. Pelo... Não sei quantas vidas ali. Ah, pelo uma vida. Ok. Bora aí, né? Não espero que não tenha uma bullet bill ali. Esperando. Mas que... Coisa! Fui tapeado! Poxa. E sempre era meio que impossível morrer pra... Nessa fase aqui, né? Praticamente, no primeiro switch, é impossível morrer. Não, não tô falando nesse aqui. Esse aqui foi modificado, né? Então... Vou passar nessa parte e já volto. Pessoal, eu já descobri como é que faz pra poder passar dali. Simplesmente é só ter um cogumelo. Porque daí você fica... Tá rodando pelo casco, que fica bem numerável por um tempo. E esse tempo é o bastante pra poder passar daqui o dele. Deu quase outra vida, né? Mas se não é que isso for... Correr. Uau, gotta go fast. Deu. Bom, ainda bem que eu fosse o meu progresso pra poder ser salvo, né? Porque, poxa... Seria triste se não pudesse. Mas, né? Tem que passar tudo de novo. Continua esse seio. Cadê? Pra baixo. Bora. Pro lado. Duas vezes. Josi e Eisend. Aqui, ó. Daí vai vir o Cooper. É só dar um... Tro... Trole aí, né? Naí, né? E tudo isso é por causa de quatro moedas. Botãozinho de... Som do botãozinho de pulo. Agora você sabe, né? Que tem um botão de pulo. Então, obrigado. Já volto. Eu achava que não ia dar certo, né? Mas... Deu. De primeira. Tá bom. Tá. O spin tá pra usar o botão. Super Mario spin. De... Ah! Como que se eu não soubesse, né, amigo? Como se eu não soubesse como faz o carpado. Spin, né? E... Conseguimos o Yoshi. E... Ok. Muito obrigado. Muito obrigado. Perdi uma vida à toa. Não tô nem aí, aqui, ó. Sou de outro jeito. Só que não deu certo esse jeito. Ok, então. Vou esperar ele vir, só que não, trollei. Bom, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. Se acaso, se não fosse, clique no canal, se inscreva. Compartilhe com seus amigos que gostam de assistir o conteúdo e deixe... Não, não sei se eu não... Não sei se eu não soubesse... Tá, agora me realmente bugou. Se acaso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se acaso, se você não fosse, clique no canal, se inscreva. Compartilhe com seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo. E ative o sininho, pois estou entregando de 2 a 3 vídeos por dia para você que é quem inscrito no canal. Então, bom. Até a próxima.